Para o CREA Ceará, a 72ª edição da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia marcada para Fortaleza, no período de 15 a 18 de setembro de 2015, começou ainda no encerramento da edição anterior em 2014 em Teresina, no vizinho estado do Piauí. No encerramento da edição número 71, a Delegação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, formada por diretores, conselheiros e colaboradores, realizou uma bonita festa de despedida e já anunciando a nova edição. Inclusive, com a apresentação do local do encontro, o Centro de Eventos do Ceará, festa nordestina ao som do forró Pé de Serra. De Teresina a Fortaleza, o tempo ocorreu. E com ele, os preparativos para a realização da 72ª edição da SOEA na capital de todos os cearenses. Foram dezenas de reuniões realizadas em Fortaleza e em Brasília, para ajustar todos os detalhes do maior encontro do setor de tecnologia do Brasil. As reuniões definiram vários assuntos relacionados ao credenciamento dos participantes, montagem da estrutura dos estandes, palco, logística do transporte e as atrações, palestras e organização da feira do Contec. Finalmente, o pontapé inicial do evento foi dado com o lançamento da edição em Fortaleza, no mesmo local da realização da SOEA. Foi uma noite que acabou coroando os esforços feitos até então para a concretização da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Ceará. A quarta vez que o Estado receberá o evento. O presidente do CREA-Ceará, Engenheiro Civil Vitor César da Frota Pinto, e o presidente do Confei, Engenheiro Civil José Tadeu da Silva, deram uma prévia sobre a 72ª SOEA. É, pelo que nós estamos vendo hoje, pela quantidade de colegas profissionais que se fizeram aqui presentes, espaço lotado, gente em pé, já dá para vislumbrar o sucesso que vai ser a 72ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, que se realizará nesse exato centro de eventos moderno, um dos três maiores do país, de 15 a 18 de setembro deste ano. Então, na realidade, para nós, CREA-Ceará, o sistema Confecréa, é momento de muita satisfação poder estar realizando esse evento, o evento número 72, que, em 72 anos, é realizado de forma ininterrupta, desde o ano de 1940. Então, aí já mostra a grandeza e a importância desse evento. Quando se lança uma semana oficial da engenharia, o maior evento da engenharia brasileira, é pensado no tema, um tema abrangente, que reflita o nosso exercício profissional, mas reflita também a questão do momento. O problema que aflige, não só o país, mas aflige o mundo. E hoje, sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade, água, energia e inovação é o que se fala hoje em todo o mundo, o que preocupa toda a população mundial e a todo o nosso planeta. Portanto, eu acredito que nós somos muito felizes na escolha do tema da CEPREA, do SOEA, aqui em Fortaleza, no Ceará. O último fim de semana foi de montagem de toda a estrutura física da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Centro de Eventos, que deverá receber cerca de 4 mil profissionais ligados ao sistema com fé, creia e mútua. O palco será um dos destaques. Ele vai receber inicialmente atrações culturais na noite da quinta-feira, dia 15, data da abertura da SOEA, a partir das 6h30 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri